Salve rapaziada, tudo beleza? Tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom galera, nesse vídeo estou trazendo para vocês mais uma dica sensacional para você que é acostumado a jogar o jogo Free Fire todos os dias no seu smartphone Android. Com certeza você já joga squad, ranqueada, duas, já até pegou mestre, mas hoje a dica é sensacional. Estou trazendo para vocês galera um método muito bacana para você estar adquirindo aí diversos diamantes e assim você vai adquirir aquele item muito bacana sem precisar tirar nada do seu bolso. Não precisa pegar cartão de crédito dos seus pais, pegar dinheiro emprestado nem ficar pedindo aí nos vídeos de outros youtubers para poder estar doando diamantes para você ou algo do tipo. Se liga aqui nesse vídeo porque hoje vou estar mostrando uma coisa infalível que você vai poder estar fazendo no jogo adquirindo aí diversos diamantes totalmente de graça e é claro galera, de um jeito totalmente legal. Você não vai burlar o aplicativo, não vai burlar o jogo do Free Fire, você vai apenas utilizar um método bem bacana que outros youtubers e muito amigo meu costuma fazer para poder estar adquirindo diamantes totalmente gratuito de forma legal, tá? Fica tranquilo. Não é qualquer coisa que eu peço em troca é que você deixe o seu like aí no vídeo agora e já quero estar deixando um salve para toda a galera que comentou aqui no meu último vídeo de Free Fire. O nosso primeiro salve de hoje vai para o meu amigo Anderson Miranda. O segundo salve vai para Kelvin Patricio. O terceiro salve vai para Paulo Roberto. O nosso quarto salve vai para WM Warley. O nosso quinto salve de hoje vai para o William Barros. E o nosso sexto salve e último vai para o meu amigo Giovanni Santos. Quer ganhar salve? Quer aparecer aqui no meu canal? Escreve aí embaixo, hashtag salve, o nome da cidade e o estado onde você mora que no próximo vídeo você pode ser escolhido para aparecer aqui no meu canal. Galera, é o seguinte, a meta para esse vídeo aqui é no mínimo 5 mil likes, tá? É no mínimo 5 mil likes se eu conseguir essa meta no próximo vídeo. Vou estar trazendo para vocês, galera, um novo método como você está resolvendo o problema de erro de autenticação. Então, pessoal, vamos cumprir essa meta aí de 5 mil likes. Já deixa o dedão aí no likes aí, não vai te arrancar nenhum pedaço e vai nos ajudar aqui no vídeo bastante. Então chega agora de enrolação, bora partir aqui para o vídeo. Para você estar conseguindo diversos diamantes no seu jogo Free Fire, galera, é muito, mas muito simples e de forma legal. A única coisa que você vai precisar fazer é baixar um pequeno aplicativo no seu smartphone Android. Você baixou o aplicativo e instalou ele, quando você abrir pela primeira vez, essa aqui é a interface do aplicativo, galera. Abriu ele, a primeira coisa que você vai fazer é clicar nessa casinha aqui, ó. Você vai clicar aqui em convite, vai dar um clique aqui em cima, vai abrir um pequeno espaço para você digitar um código de um convite de um amigo. Você vai digitar esse código que está aqui em cima, ó. Você digitou esse código automaticamente, você já vai ganhar aí 800 diamantes, viu, pessoal? Então é muito importante você digitar esse código. Se você não digitar, não vai ganhar nada, vai entrar no aplicativo zerado. Beleza, digitou, ganhou os 800 diamantes. Você vai clicar aqui em voltar. Se por acaso abrir um pequeno anúncio, não tem problema, galera. Basta somente você clicar no X aqui e fechar. E em seguida você clica aqui em Start, ó. Clicou aqui em Start, vai abrir esse pequeno joguinho para você poder jogar. E aqui você vai escolher o que você quer ganhar. Jogou, deixa eu desfocar um pouquinho aqui a cana para poder mostrar para vocês. É muito simples. Aqui tem um pequeno navinho aqui em cima, galera. Simplesmente você vai mirar em um desses itens aqui, ó. Mirou, ó. Você pode ver que está estourando e automaticamente já está subindo aqui uma pontuação, ó. Ganhou aqui a pontuação, você vai mirar aqui novamente e vai escolher quais são os itens que você quer ganhar. Quanto mais você fizer isso, mais chance você vai ter que ganhar. E você vai notar que de vez em quando aqui vai aparecer algum GIFT card. Você mira no GIFT card para você ter mais chance de estar adquirindo mais diamantes. E, cara, realmente é muito fácil. E agora nós vamos para a parte aqui como você vai fazer para poder estar ganhando diamantes. Deixa eu sair aqui do pequeno jogo. Simplesmente, galera, você vai vir nesse botãozinho aqui, ó. De render. Clicou aqui no botãozinho de render. Vamos aguardar aqui alguns segundos. E já vai abrir aqui as opções para você poder sacar. Se aqui não tiver Estados Unidos, você clica aqui. Vai escolher qual o país que você quer. No meu caso aqui já escolhi aqui Estados Unidos. Vamos deixar aqui. E agora você vem aqui, pessoal, no GIFT card ou no Paypal. Digamos que eu quero ganhar aqui GIFT card para me estar trocando diamantes no meu jogo Free Fire. Simplesmente você vai vir aqui, clicar aqui em cima do GIFT card. E já vai aparecer aqui a opção para você digitar a sua conta lá da Google. E você vai poder estar trocando aí dentro do jogo por diamantes, beleza? Gostou desse vídeo, galera? Deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. Hashtag salve. O nome da cidade está onde você mora. Que no próximo vídeo você vai ganhar salve aqui no nosso vídeo, beleza? Link do aplicativo na descrição. Falou, grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. 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 Obrigado.